Tudo bem pessoal? Sejam bem-vindos a mais um podcast e hoje vamos falar do último filme do ator Nicolas Cage, Willis Wonderland. Em bom português, o país das maravilhas de Willis, uma experiência estranha e divertida. Não tem como não comparar este filme a The Banana Splits Movie ou a Five Nights at Freddy's, o que o torna claramente um mockbuster inspirado no jogo de sucesso. Só que mais estranho. Ao contrário dos animatrônicos assassinos do filme The Banana Splits, dessa vez os tais animatrônicos estão possuídos por espíritos assassinos matando pessoas que ousam passar a noite no restaurante abandonado onde um culto satânico costumava sacrificar famílias inocentes. No Do Zelador, feito por Nicolas Cage, o recente Instinto Predador, ele não tem muita escolha. Parece que seu Camaro estourou os quatro pneus ao passar em um conjunto de ferrões, a famosa armadilha de jacaré usada por policiais, e o único mecânico da cidade não aceita cartões de crédito. Curiosamente, todos os caixas eletrônicos da cidadezinha estão quebrados. Mas ele oferece um acordo e um lugar sob um teto para Nick passar a noite. Limpe o agora abandonado Willy's Wonderland e ele pode ter novos pneus como pagamento na manhã seguinte. Quase ao mesmo tempo, a gracinha Liv, feita por Emily Tolstam da série Mayans MC, é pega tentando incendiar o lugar. Ela é pega e levada para casa para sua madrasta, que por acaso é a xerife da cidade. Ela a algema a um cano em seu trailer. Não demora muito para que seus amigos apareçam e a salvem. No entanto, eles vão desejar não terem feito isso, já que se encontram no meio de uma batalha entre O Zelador, que não pronuncia uma palavra ou linha de diálogo qualquer, e o Willy, a doninha, e sua gangue. Arch, o jacaré, Sarah, a fada, Kami, o camaleão, Gus, o gorila, Knight, o cavaleiro, Ozzy, o avestruz, e Tito, a tartaruga. O diretor quis criar aqui um filme clichê instantâneo e intencionalmente. Cade entrega um estranho misterioso levado a um grau absurdo. Nós sabemos que ele é um fodão antes mesmo de vê-lo, cortesia do que ele está dirigindo e das etiquetas de identificação militares penduradas no espelho retrovisor do carro. Ele é barbudo, com roupas, botas e óculos escuros. E por que, afinal de contas, estamos falando de Nicolas fucking Cade. O cara que, mesmo depois de ser atacado por um avestruz robótico, continua limpando o lugar. O resto do elenco, além de Liv, está lá apenas para dar às criaturas alguém para matar. E é difícil não comemorar suas mortes ou torcer para os animatrônicos. Embora suas mortes sejam sangrentas, os constantes cortes rápidos e a câmera tremida tira muito de seu impacto, que usa e abusa de sangue humano e do óleo das criaturas jorrando na tela. O País das Maravilhas de Willy é um divertido terror de sobrevivência irônico, um filme B excêntrico, com músicas infantis chicletes que grudam na sua cabeça, onde, com certeza, você se pegará cantando uma ou outra. E, claro, bonecos com visuais assustadores feitos para animarem festinhas de crianças. Uma das várias teorias sobre este filme diz que esta foi uma filmagem real filmada por uma equipe de reality shows, seguindo Nicolas Cage em uma típica noite afora. E é por conta de tudo isso que eu falei aqui nesse vídeo, que minha nota para o filme é 7,5 de 10. Willis Wonderland é como um acidente de carro em que as vítimas voltam para seus carros e se acidentam novamente. E é isso, meus caros drogues. Se já viu ou vai ver o filme, comente o que achou. Se gostou, deixe seu ultra-like para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Se não, deslike, se inscreva no canal para apoiar e até o próximo podcast.